Pessoal, canal Agrofilmes aí, vamos aqui de tardezinha aqui na fazenda, o Camilo tá indo aqui apartar as vacas, agora, beleza, os biseiros já tá apartado aqui, é só fechar eles separados e botar ração pras vacas brabas, ó. Deixa brabo aí, ó, matou 10 já, só na chifrada, 10? 10 na chifrada, aquele boi ali só na cabeçada, ele já matou uns 15, deixa bruto, ele já levantou uns 30 pra cima ali, ó, só na chifrada ali, ó, obrigado, tá bem mesmo, é tudo bem. Aí pessoal, brabo. Pessoal, tô colocando os biseiros aí pra dentro aí, ó. As vacas aqui no esquema já braba, querendo, ó, vamos, vai pra lá, agora não, show, agora não, agora não, agora não, que agorinha. O biseiro tá me estranhando aqui, pessoal, mas se eu deixar aqui a vaca vai, a vaca vai querer entrar, Chico. Pode tocar, pode tocar, isso vai vir. Desce não. Vamos, entra, vamos. Entrou, entrou, agora, 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 bora, vamos, vai, vai, vai. Ó, aí, ó, os bezerrinhos ficam aí, ó. Ó, o cocheio, agora, as vacas vão comer, ó. Ó, o bezerrado. Já foi, pessoal, entrou ali, acabou, só amanhã cedo agora. Ó, o bezerro. É, Chico. É, Branquinho. É, Branquinho. Ó, aí, pessoal, é, Branquinho. Vem, vem, vaiada, vem, cara. Estrelinha, vem. Chico, esse boi vem, você lasca esse porta na casa. É como é, cara? É, Mariano. Mas o boi é brabo mesmo? Sim. Hum, hum. Se não se pega ele, não tapa. Vou passar lá pra dentro agora, hein, pra você ver. Pessoal, eu tive que entrar em risco aqui pra tocar o gado. Dizendo o pessoal aí que o boi é brabo. Ó. É um boizinho novo, mas disse que o bicho é valente. Pra veiar com ele, né, que se pegar nesse limpo aqui, arrumar esse pão na olhinha dele. Bora! Entra! Vamos! Entra! Muito suspeito. Oi! Esses boizinhos assim pequenos, assim, ó. Querendo ser valente, pegar só um tapa. Agora tem que tocar o boi pra fora, né? Agora não vai fazer diferente. Tá só que não tem que sair de novo. Não vem aqui e fecha esse portão. Manda ele só aqui nesse piquete aqui. Toca não, o boi vai doido aí. Ah, o bicho vai doido, rapaz. Ai, boi! Vai! Ai, boi! Boi! Taca o pau, ele tem medo já do pau. Ele já sabe como é que é o negócio. Pode ir só chamar a negona. Vai aí, pessoal. Só pra elas dar uma... Rendimentozinho aí no leite. Vai negócio! Vai negócio! Tá aí, galera, o vídeo aí. Se vocês gostaram, deixa muito like aí, viu? Se inscreva no canal. Meu canal tá aí na descrição aí, tá bom? Me segue lá também. E tchau, obrigado! Tchau, tchau!